Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Crash 3 com a nossa sequência aqui de vídeos bônus. Vamos então, vamos começar aqui, vamos começar a pegar todos, todos não, mas quanto a gente conseguir pegar de diamante neste vídeo. Então vamos lá, a gente tem uma fase aqui, nessa sequência que é a... ah não, não, aqui a gente já fechou. Já fechei o meu primeiro e o segundo, é essa daqui mesmo, isso mesmo. A fase número 13, tcharam, temos um diamante prateado, vamos lá. Bem, eu acho que vai ser tranquilo, vai ser difícil, pelo menos eu espero. Vamos, opa, deixa eu eliminar esses caras aqui né, só pra ficar mais fácil. Aí já era. E vamos lá, nós temos uma sequência de 85 caixas, até que não é muito. Vai ter fase que é cento e tanto. Se eu não me engano, nesse vídeo a gente vai cair numa das fases mais difíceis de pegar o diamante prateado. Vamos ver se cai, não sei, não tenho certeza ainda. É uma das últimas né. Mas vamos lá. Ah, e também é uma coisa que eu tenho que falar. Peraí, pulando o tapete. Tá chegando aí, tá chegando o dia. O dia que o... aqui o canal 9 Games vira, aí legal. Vai completar um ano de vida. Estamos muito próximo à data que tá chegando aí. Vai ter um vídeo especial no dia. E... deixa eu girar aí, peraí que aqui é... aí. E nesse dia vai sair um vídeo especial aí, então fiquem atentos aí. Vocês não sabem... bem, não sei, mas acredito que vocês não saibam o dia. É... no dia 2 de maio o canal vai completar um ano e vai ter um vídeo especial aí, então... Fiquem atentos aí ao vídeo especial. Então vamos lá, vamos concentrar aqui, nos concentrar. Por enquanto a fase tá tranquila. Ah, ali é bônus, né? Bônus eu tenho que ir. Se fosse aquele outro... Aquele outro... aquela outra marca aqui em cima desse negócio eu não ia. Porque o diamante roxo dessa fase a gente já pegou. Vamos lá na sequência aqui. Tranquilo, aqui pulou, caiu. 19 caixas. Aqui eu posso pular aqui de lado. Ué? Ah, não posso dar... ué? Tem que ser assim, então, né? É um pulo só pra mim conseguir acionar essa... E... E vai começar. Eu vou fazer desse jeito aqui, que é bem mais fácil. Daí não preciso... Bem, não faz mal eu perder esse pêssego aqui ou essa fruta. O que importa mesmo é quebrar a caixa. O que a gente já conseguiu. Então aí, rumo às... 100 vidas. Vamos ver se a gente consegue também, né? Vamos ver. Nossa, pulei. Bem longe, hein? Aí, legal o checkpoint. Aqui... Ah, aqui que eu... Que a gente vai evitar, né? Não vamos entrar nesse bagulho, não. Vamos pisar aqui na TNT. E vazar. Subir. Aí... Opa, beleza. Não, não deu pra aproveitar... Esse embalo. Aqui eu vou fazer assim. Eu vou ficar de longe... E vou atirar. Ué, errei. Errei. Ué, vai exatamente no alvo? Aí, beleza. É que tem meio que um jogo de... Olha lá, tipo, eu tô mirando lá no fundo. Olha, ele tá mirando aqui perto. É, meio estranho. Cara, parece que tá tão longe aquele tapete. Pera aí, vamos ver. Aí, beleza. Vamos lá. Com a máscara a gente... Vai com mais segurança, né? Avança com mais segurança. Opa. Vamos lá, vamos... Pegar esse cara aqui. Vamos lá. Aê. Tão chegando, hein? Menos de... De dez caixas. Ã... Ok. Tranquilo, aqui é o piso. Não! Ok, vamos até tirar ali pra acelerar. Já detona o carinha também. Ok. Essa fase aqui tá tranquila. Tá de boa ali. Ah, já conseguimos, olha lá. 85 caixas. É só chegar... No final vivo. Deve ser ali do lado, o finalzinho. Vamos ver. Isso! Beleza. Primeiro diamante do vídeo já saiu. Excelente, então. Eliminamos mais uma fase. Ah, e olha só. Peraí, sério que é comemoração. Eu pulei aqui a fase número 11. Nossa, olha que bacana. Temos dois diamantes, vamos lá. Essa daqui eu não lembro. Mas se tiver algum lugar pra mim... Pra me pegar de carona aí, pra... Pra ir pra alguma parte da fase, eu tenho que... Que ir. Eu acho que... Peraí, cuidado com esse bicho. Eu acho que o único jeito de pegar outro diamante é indo num... Num treco de... Que me leva longe. Tipo de bônus de... Naqueles... Esqueci o nome daquilo. Aquela pedra lá que dava a gente ir embora. Igual o bônus, né? Se eu não me engano... Ah, se eu não me engano, quando eu entrei nessa fase aqui... Isso, olha ali. Isso mesmo. Quando eu entrei na fase pra fazer o... O time trial, eu lembro dessa pedra aqui. Ah, uuuh. Fase diferente aqui. Eu acho que eu nunca vim aqui, não. Deixa eu ver aqui pra trás. Não tem nada. Vamos lá. Nossa, já perdi, já. Ah, eu tava com a máscara nível 2. Então, nossa. Hum, isso. Nem venho que burrei você. Isso, beleza. Dois caminhos. Esse bicho tá... Não! Maldito! Ele não morreu com o dano que eu dei. Nossa, agora eu tô sem máscara. Agora... Bate aquela insegurança. Cadê o checkpoint? Nossa, olha. Legal esse lugar aqui, hein? Bem, eu vou pular aqui. Aparentemente não tem nada de especial. Deixa eu ver se... Não, precisa pular. Beleza. Vamos aproveitar e pegar essa vida. Ah, eu não tô pensando o que você tem. Não deve ter caixa em cima, né? Tomara que não tenha. Nossa, pode ter, hein? Ixi, tomara que eu tenha feito tudo certinho. Vamos lá. Ah, aqui só dá pra fazer isso com a bazuca, né? Ou senão eu me mato ou perco a máscara. Tentando fazer isso. Mas eu queria muito uma máscara. Checkpoint, beleza. Essa vai ser a corrida mais... Nossa! Mais complicada. A nitro, cara. Ah, olha isso. Vamos lá, galera. Esse nitro vai atrapalhar a gente bastante. Nossa, quase que eu vou. E o problema é que eu tenho que ficar dando dois Pugs aqui em todo outro lugar. Gira, gira. Pula. Vamos lá, concentração. Uou, quase nessa. Nossa. Não. Consegui. Chega. Você não... Explodiu. Quarenta. Quarenta? Não, quarenta. Uh, garoto. Ah, eu queria ir pra lá pra ver se tivesse uma... Ah, tem uma caixa, velho. Velho, tem alguma coisa ali. Eu vou voltar. Primeiro que... A gente tem que pegar as outras caixas, né? É, essa daqui eu não esperava por isso, hein? Pensei que a gente ia suar a camisa naquela outra fase, numa que ainda está por vir, mas... Essa daqui eu não esperava isso agora. Nossa, quase. Cara, me deu um susto. Ok. Calma, eu tenho que ir muito devagar aqui. O que que... Nossa, que susto. Checkpoint. Vai, bicho. Ajuda a gente. Isso. Vamos voltar... Com ele. Não perdi ele. Galera, eu acho que a gente... Perdeu... Nossa. Essa foi épica, hein? Acho que a gente perdeu coisa lá pra trás mesmo. Nossa. Esse cara me deu um susto. Vamos voltar mais um pouco. Nossa, esse bicho é mal. Ah, não, velho. Bem, ele fugiu, ele não... Ah, beleza. Beleza, esse é o ponto que a gente parou. Agora eu estou em dúvida se eu pulo nele de novo. Não, vamos avançar. Espera, deixa eu parar de girar. Gira aí. Ok. Ah, lembrei de um comentário aí que colocaram. Em um vídeo... Já faz um tempinho já. De um vídeo que eu passei essa... Não sei se foi essa fase, mas foi... Uma dessas fases aqui da... Que tem lava e tal. Que tem um truque aí. Acho que no segundo pássaro... De algum trecho aí. De alguma parte. Quando você está correndo do dinossauro. Segundo ou terceiro. Não sei como... Eu não me lembro muito bem do comentário. Mas eu lembro que falava... Que tinha uma coisa secreta. Tipo, você tinha que deixar o dinossauro te pegar em tal parte. Alcançar você. Ou o bicho que voa lá. Alcançar você e você... Conseguir uma coisa bônus. Alguma coisa assim. Eu não tenho muita certeza... Se é isso. Mas eu lembro que o comentário falava isso. Eu vou até tentar alguma coisa parecida. Para ver se... Se procede a informação. Mas vamos lá. Vamos avançar. Ou... Ou não. Vamos lá. A besta do B eu vou até tentar agora. Agora eu fiquei... Fiquei curioso. Mas vamos lá. Esse bônus é tranquilo. Eu lembro que até ele tinha os sinais. Quando você pegava as habilidades. Ele tinha... Mostrando como você... Quebra, né? Porque essa daqui é a primeira fase. Depois que você... Derrota o segundo... O segundo chefe. Então fica... Olha lá. Tem, ó. Ah, eu lembro disso. Não é... Não é difícil só você... Pular aqui do lado. Aqui ele já... Quebra. 72 caixas. Beleza. Vai dar uma somada aí. Vai faltar pouco, hein? É, talvez eu nem precise. Bem, eu vou tentar. Mesmo assim, eu vou tentar só pra ver. Morrer pro segundo bicho. Vamos ver se a informação... Está correta. Vamos lá. Nossa, aqui vai ser complicado, viu? Olha lá. Esse foi o primeiro. Passou. Eu tô sentindo... Aqui, ó. E aí? Não, não adiantou nada, galera. É, não sei se foi um comentário troll, mas... Não, talvez eu não tenha feito direito aqui. Eu não sei como é que é. Eu vou procurar saber e qualquer coisa... Eu trago aí no próximo vídeo. Enquanto isso, vamos... Nos focar aqui em... Nossa, olha isso! Ah, olha essa caixa, velho. Que sacanagem. Vamos lá. Vai ser complicado, mas eu me lembrei de uma coisa. Deixa eu só ter certeza disso. Uma caixa... Ele quebra. Isso, beleza. Então, beleza. Eu não preciso me preocupar em quebrar as caixas, porque... Este... Dinossauro aí que tá correndo atrás da gente quebra, né? É isso? É isso. Cara, você tem que quebrar aquela caixa. Quebrou. Beleza. Eu vou quebrar as que estiverem em cima de mim. Oh, pega! Aê, galera! Nossa, me mandei a cara no chão. Beleza. Foi trabalhosa essa fase, mas... Dois diamantes prateados... Fantástico, hein? Fantástico. Vamos, então, para a próxima fase. Aqui a gente concluiu. Vamos sair daqui. É a fase do número 16. É a 16. Vamos ver qual que é. Dois diamantes também? Nossa! Essa daqui vai ser o... O vídeo dos dois diamantes. Era essa fase aqui que eu me referi, que ia ser bem difícil. Que tem um diamante. Tem na fase secreta, né? A gente tem que entrar primeiro na fase secreta e depois pular aqui. E essa vai ser tensa. E... Vamos aqui. Vamos ver esses dois diamantes. Ih, rapaz. Dois caminhos? Ah, garoto. Esse é o segredo, hein? Começou a fase e você tem que voltar. Isso aí eu aprendi isso no... Cara, para que lado eu vou agora? Eu aprendi isso no Sonic. Do... Do Master System. Foi lá que eu aprendi esse truque. Cara, como? É possível isso? Se eu correr eu tenho um pulo... Bem, não sei. Eu vou para esse lado aqui. Vamos lá. Porque se eu não me engano, numa das fases do Sonic... Tinha uma... Uma... Uma vida escondida. Tipo, se começar a fase você andava para trás de uma vida. Alguma coisa assim. É... Excelente jogo. Inclusive eu tenho até um review aí no canal. É legal. Vamos lá estourar essa TNT. 105 caixas. Aí, beleza. O problema é que... Eu não faço ideia do que tinha... Naquele lado lá. Talvez... Tinha coisa importante. Vamos lá. Vamos continuar avançando aqui. Qualquer coisa a gente volta, né? Vai ter isso bastante... Nessas fases aqui. Eu vou ter que voltar uns trechos... Para pegar tudo. Aí, beleza. Ah, aqui eu aguardo. Sem problema. Eu posso até quebrar com a... Dinamite aqui. Dinamite aqui. Dinamite no cungo. Nossa, maldição. Amassou. Perdiu a máscara. Maldito. Agora eu preciso de outra máscara. E rapidinho. Nossa, quase que eu perco. É, tem que ir com calma. Isso aqui eu vou fazer assim, vai. Olha lá um diamante. Cara, eu acho que isso vai ser bom. Eu tô com uma sugestão. Pra onde isso vai me levar, hein? Não, não foi nada do que eu pensei. Foi num lugar tenebroso. Vamos ver. Não, checkpoint! Cara, checkpoint de ferro, hein? Caixa de ferro. Senão que não vai ter caixa aqui pra quebrar. Olha que sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Pulou, girou, rodou. Não, não acerta. Sai, macaco. Não! Aê! É que eu já tô pegando embalo. Outro checkpoint. Não, eu quero aquele checkpoint. Cara, eu não posso usar a bazuca. Acho que aqui em cima fica estável. Ok, esquece a... Ah, nem, nem queria pegar a vida. Ah, isso foi no embalo? Foi. Deixa eu ir pra cá. Ok, eu tô vendo um diamante e uma cobra! Isso foi sacanagem. Estava muito bem posicionada. Aquela porta maldita. Que me trollou. Ah, eu nem vi na verdade. Peraí, tava antes ou depois? Tava aqui, ah. Vai, 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 vai. Já tô no embalo. Nossa, eu pensei que ia espantar o... O diamante. Tranquilo, então. Pegamos uma das... Um dos diamantes. Vamos voltar pra fase. Pra ver se a gente pega o outro. Vamos lá, então. Segundo diamante. Ah, tem que voltar aqui. Beleza. Ainda bem que eu não me esqueci disso, hein. E vamos... Cara, não sei. Não sei o que é isso aqui. Não me lembro. Não sei. Na verdade, eu não... No jogo aqui, nesse jogo, eu nunca peguei todos os diamantes. Todos os... Os cristais e tal. Todos os diamantes do time-thru eu nunca tinha pego. Eu peguei aqui junto com vocês. Nos vídeos. E... Tipo, tem fase aqui que eu nunca peguei nem os diamantes mesmo. Tem diamantes aqui que eu nem... Nem sei como pega. Que eu vou tentar aqui... Procurar e ver... Pra ver se eu acho. Que é o objetivo aqui da série. Mas... Se eu conseguir o jogo 100%, Vai ser a primeira vez. Quando eu tinha o meu Play 1, eu não consegui. Mas vamos lá. Vamos ver se conseguimos, né. Vamos... Nitro. Beleza. Vou tentar eliminar os perigos. Ok. Não joga a caixa em mim. Aí, beleza. Beleza. É, tamo com... Acho que a edição ajudou a gente, hein. Que é os 68 vidas? No começo do vídeo não tava 68 vidas. Mas... Tá valendo. Aê. Agora a gente não vai... Pegar nesse diamante aí. Não vai entrar aí, não. Girou. Beleza. Deixa eu detonar aquela caixa. Aí. Nossa, cai duas. Nossa. Ainda bem que... Caiu antes de eu passar. Senão eu ia ter levado o dano. Aí, tranquilo. Essa parte é tranquila. Nenhuma ameaça. Só aqui. E o bônus... Ué, não tinha que ser... Checkpoint aquela caixa ali? Tem hora que eu não morra, hein. Bem, mas no bônus, se você morrer, você volta ali na... Do lado desse... Desse disquinho aqui, sei lá. Esse treco que voa. E... Nossa. Você vê aquela caixa? Olha lá. Olha. Bem escondido, hein. Bem escondido. Se eu... Ainda bem que eu... Olhei ali. Senão eu ia deixar passar. Vamos ver se eu pego a vida. Foi a vida para os ares. Agora não foi mal. Peguei. Quebrei a caixa que vale. Aí. Se não bem, vamos esperar ela explodir. Que vai que pare de contar. Sei lá. E não conta mais a caixa. Sei lá. Vamos prevenir. E vamos... Ok. Ah, aquele macaco lá. Eu vou fazer um teste. Vamos ver o que acontece. Nossa, cara. Eu perco a máscara. Macaco maldito. Cara, eu nunca fui atingido para esse macaco. Por isso que eu... Resolvi ser atingido para ver o que acontecia. Mas eu não botava fé no macaco não, viu. Não botava fé que ele dava dano. Pensei que ele só estava ali de zoeira só. Beleza, galera. Voltei aqui. Deu uma... Deu uma semi... Semi... Tipo, parou de gravar aqui. Daí eu tive que arrumar. Eu apertei um botão errado aqui sem querer no... No teclado. Ih, cara. Tomara que dê certo essa coisa. Aê! Aê! Agora sim. 105. Certinho. Aê, galera. Agora sim. Fizemos grande progresso aqui nesse vídeo. Não chegamos na fase que eu pensei que a gente ia chegar. Mas conseguimos pegar bastante diamante prateado. E é o que vale. E é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, basta avaliar ele. Clique aí gostei. Clique aí adicionar a favoritos. E comente o vídeo também. E se você é novo no canal, basta se inscrever para receber as atualizações. E beleza, galera. Eu vou ficar por aqui e a gente voltar numa próxima com a sequência aqui da busca dos diamantes. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.